Vem aí pra cantar pra vocês, vem aí pra emocionar vocês, Jader, Jader, tua música, tua é a música. Vamos cantar é Mil Razões para Chorar, uma música de um disco do final dos anos 90 que eu fiz. Mil Razões para Chorar. Pra lembrar um pouco, é. Vamos lá então. Uma música que foi gravada por algumas pessoas e eu também o fiz e me rendeu muitos shows aí Brasil afora. Legal. Mil Razões para Chorar, Brasil. Vamos ver. Não sei por que aqui voltei, meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia te encontrar. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos. Mil Razões, agora tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu. Mas com o tempo se perdeu, com a folha solta no ar. Não, eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você e pedir pra você voltar. Não, eu vou fugir desse lugar. Eu não consigo ter você assim distante. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar. Não, eu vou fugir desse lugar. 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 Eu vou fugir desse lugar. Não, eu vou fugir desse lugar. Que é tão triste sem você. E pedir pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante São mil razões para chorar a todo instante Eu não consigo ter você assim distante São mil razões para chorar a todo instante Eu não consigo ter você assim distante São mil razões para chorar a todo instante Eu não consigo ter você assim distante Eu não consigo ter você assim